a idade de presidente da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a queda na arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, referente às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás, e consoante o edital de convocação, publicado em 24 de março de 2021, ficam abertos os trabalhos pela plataforma Zoom, com a seguinte pauta, discussão e aprovação do plano de trabalho da CPI, que foi encaminhado aos senhores deputados em 25 de março de 2021, a deliberação das primeiras oitivas, consoante a proposta do plano de trabalho e a requisição de profissionais com expertise na área para auxiliar nos trabalhos da CPI. Presente, o nosso deputado relator Márcio Pacheco, deputado Chico Machado, deputado Carlos Macedo, deputada Rejane, deputada Célia Rocha, deputado Valdeque Carneiro. Tem algum... Desculpe, Célia... Mistura de Marta Rocha com a Célia Jordão. Célia Jordão. Célia Jordão, se me perdoe, é que eu também sou Rocha, pensei que eu tinha mais uma irmã, desculpe, Célia Jordão. Pergunto se, por acaso, tem algum outro deputado presente que eu não tenha citado. Deputada Dionísio Lins está presente. A deputada Marta Rocha esteve presente, saiu, está instalando a comissão de segurança e retornará. Então, há quórum mais do que suficiente para deliberar, visto a presença, neste momento, de oito senhores e senhoras deputados. O primeiro ponto é que nós apresentamos, como eu disse, no dia 25 do 9, 25 do 3, o plano de trabalho. O plano de trabalho bastante extenso, composto de 34 páginas. E eu queria só chamar a atenção. Nós vamos tratar de abatimentos, de receitas patrimoniais. Por via de consequência, nós estamos tratando de receitas originárias, isto é, receitas não tributárias. Então, não há que falar nessa CPI, em tributo, em CMS, em sonegação, porque isso tudo é linguajar de receitas tributárias. Por isso que a gente fez questão de colocar o primeiro tópico do assunto. Nas preliminares, eu vou por parte, porque facilita caso cada um queira opinar. As preliminares, a gente define o que são os royalties, a fórmula de cálculo, e são bastante folhas para fazer toda essa explicitação, que é a compilação do próprio site, da própria legislação existente. Depois, situamos aqui o estado do Rio de Janeiro com aquele que mais recebe receitas de royalties. Depois, entramos nas séries anuais sobre essa receita, mostrando como ele cresceu, como ele carriu, e por aí vai. E, com isso, esgotamos o ponto 1, que é a royalties. Eu pergunto sobre o ponto 1 das preliminares. Há alguma questão não levantada? Que foi meras definições. Não tem nada novo aí. Deputado Luiz Paulo? Eu só queria ressaltar como que, na verdade, esse programa de trabalho apresentado à CPI é, a rigor, mais que um programa de trabalho, porque ele nos ajuda, tendo em vista que há, como disse vossa excelência agora há pouco, uma boa compilação da legislação que disciplina tanto o pagamento de royalties quanto de participações especiais. Então, eu acho que, além de um plano de trabalho, é um guia, é um roteiro para nos acompanhar ao longo da CPI, porque, de fato, houve essa preocupação, a meu ver, pertinente, é só isso que eu quero ressaltar, de reunir ali os principais dispositivos legais que regem a matéria. Eu quero ressaltar isso como positivo, apenas isso. Obrigado, deputado Valdé Carneiro. A intenção foi como se fizesse um estabelecimento de um patamar de conhecimentos para que os senhores e senhoras deputadas não ficassem consultando a legislação. Quer dizer, aqui tem o essencial. Então, já que não há nenhuma sugestão em relação às preliminares ponto 1 royalties, passamos ao ponto 2, participações especiais, que está a partir da folha 8. Na participação especiais, nós também explicitamos o conceito, mostrando claramente que a participação especial é uma compensação financeira extraordinária, devidas pelas concessionárias de produção e produção de petróleo ou gás natural para campos de grande volume de produção ou de grande rentabilidade. A seguir, definidos os conceitos, a gente passa para definir também a metodologia toda de cálculo e o que é deduzido a partir da folha 8. E aí, esse ponto é leitura obrigatória, porque aí eu chamo já a atenção, só para depois a gente aprofundar, que se a gente ler o item 23, não, 23, não, 13, das deduções, a gente depreende claramente, não é, deputado Valdeir Carneiro? Está lá escrito, é abatido, não é? São abatidos. Os tributos diretamente relacionados às operações de produção de petróleo e gás natural. Isto é, tudo o que a gente cobra de ICMS em qualquer operação também é abatido da participação especial, deputado Chico Machado. Nada, então, que acontece é que simplesmente a gente tem o adiantamento, que depois vai ser tudo devolvido. Depois a gente vai citar as legislações existentes com as suas alterações, quer sejam em lei, quer sejam em decreto. E, finalmente, no ponto 2.2, nós vamos, a título ilustrativo, mostrar todos os campos que são objeto de participação no estado do Rio de Janeiro, a partir da folha 17, que são os campos de Albacora, Albacora Leste, Barracuda, Caratinga, Lula Barra Tupi, porque era Lula, agora chama-se Tupi, Marlin, Marlin Leste, Marlin Sul, Peregrino, Roncador, Tartaruga Verde, e Tartaruga Verde. Todos esses campos foram retirados do site da NP. Finalmente, no item 2.3, a gente fazer uma tabelinha de 2010 a 2020, com a arrecadação total do PE anual e uma breve análise sobre essa arrecadação, inclusive, incluindo os gráficos, as produções no campus, nos megas-campos, etc. O mesmo tipo de resumo que a gente fez para os royalties, nós o fizemos também para as participações especiais. Então, vou agora parar aqui na figura 21, que está na página 30, porque até aí foi tudo compilação. Então, sobre essas compilações todas de regras, inclusive detalhamento que nós fizemos da resolução 12 de 2014, que é a resolução da NP que define o que pode abater e como eu pergunto às senhoras e senhores deputados se até aí está tudo bem, se eu posso ir em frente. Ok. Até aí está entendido. Vamos em frente. Então, a partir da folha 30, eu faço aqui uma tabelinha para mostrar por que derivou essa CPI. Por que o deputado André Siciliano ficou tão tão consciente que a gente tinha que destampar essa caixa preta para que a gente pudesse fazer uma análise através de CPI. Então, se os senhores analisarem na linha dos royalties e aí está royalties associado à participação especial, lá nas folhas 30, figura 21, as receitas de royalties no ano de 2020, incluindo o mês de fevereiro, foi 2,899 bilhões e em fevereiro, 2,113. Ora, barril subiu o preço. Eu fiz aqui as contas todas embaixo. a produção caiu 6%. Desculpa, o dólar subiu 26%. O preço do barril decresceu 2%. E a produção caiu 6%. Ora, se é um produto triplo, a arrecadação em 2021 deveria ter sido 37% no mínimo a maior e não a maior. E por que isso aconteceu? Porque aconteceu abatimentos fora de época. Possivelmente, isso é uma exposição, como lá na fase de exploração eles podem guardar abatimentos e fazerem, efetuarem, quando quiserem bem entenderem, o fizeram em fevereiro. Porque era interessante para o fluxo de caixa deles, mas não era interessante para o fluxo de caixa do Estado e dos municípios. Inclusive, em desrespeito flagrante ao princípio da previsibilidade. E a gente recebe a notícia quando já aconteceu abatimento, quando se podia ter sido feito, no mínimo um ano antes. nessa primeira folha, a gente só mostra, só tenta demonstrar essa perda. E, a partir daí, a gente diz que as CPIs, as vertentes das CPIs. Aí começo a detalhar. A de promover oitivas, a segunda vertente de debater e propor medidas institucionais mitigatórias e a terceira também de propor medidas mitigatórias para outras questões subjacentes, como, por exemplo, as perdas por rejeção de gás, que são superiores a 50%. E aí, nós vamos detalhando nos itens 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, até 3.9. que temas seriam os mais importantes que a gente elencou para ouvirmos. Então, eu queria perguntar se do item 3, total, de forma total, algum dos senhores deputados tem alguma sugestão específica. Do item 3, plano de trabalho da CPI. A gente procurou abranger tudo aquilo que a gente leu, que verificou que tinha contradição, etc, etc. É claro que este é o plano de trabalho. Se no decorrer dos trabalhos outras questões verem à tona, ele não é um plano de trabalho que começa hoje e não pode ser mais mudado. Ele é mutável, ele é cambiável. Principalmente para dar o norte, pois não, deputado Valdez Carmelho. Queria fazer uma pergunta também, deputado. Não, deputado. Só queria tirar uma dúvida. Eu considero esse plano já bastante bem organizado. Queria tirar uma dúvida se entre as instituições que nós vamos chamar para as oitivas, se encontra também a Associação Brasileira de Empresas de Exploração de Petróleo e Gás, a tal ABEP. Eu não sei se me distrair, mas eu achava importante, se ela não estiver registrada aqui, que ela passe a constar entre as entidades que nós vamos chamar para ouvir. Até porque essa mesma ABEP, como nós sabemos, foi quem ajuizou, no ano de 2019, uma ação direta de inconstitucionalidade que buscava ao fim e ao cabo limitar a atuação do Parlamento Estadual no acompanhamento e na fiscalização das receitas oriundas do petróleo. E ela perdeu na Justiça, perdeu no Supremo. Então, só queria fazer esse registro, se ela consta ótimo, se eventualmente não consta, lembrar de incluir a ABEP entre as instituições que nós devemos chamar para outiva ao longo do nosso trabalho na CPI. Apenas isso. Mas no demais, totalmente aprovado. Obrigado, deputado Valdeck. Quando eu falar aqui do item 4, a gente vai introduzir a sua sugestão da ABEP. Deputado Márcio Pacheco, sobre o item 3, levantou a mão disso. Na verdade, deputado Luiz Paulo, eu ia fazer um elogio na metodologia e ia citar a importância, ia parabenizar a vossa excelência, porque citou a importância também da outiva dos prefeitos. Porque é muito importante que os municípios, além do Estado, sejam ouvidos, que são profundamente prejudicados por essa perda de receita. Então, eu já tinha feito referência a isso, mas não queria deixar de registrar a importância de vossa excelência ter colocado o chamamento dos municípios nessas oitivas. Obrigado, deputado Márcio Pacheco. Então, eu considero o item 3. Deputado, deputado da Célia Jornal, por favor. É, assim, deputado Luiz Paulo, é apenas uma questão, né, que talvez possa também acrescentar como análise da comissão, essa questão do recorte dos municípios limítrofes a esses campos. porque, por exemplo, no nosso caso lá em Angra dos Reis, o campo de Lula Tupi, que hoje é um dos que mais produzem, em linha reta, ele fica bem em frente, né, ao nosso município. E me parece que não houve alteração nessa questão, não posso agora afirmar com toda certeza, de que Angra não é considerada um município limítrofes. Isso é uma das bases, né, que eles levam em consideração na hora do cálculo, né, sem contar com a questão do nosso terminal lá do Teibig, né, que recebe lá os navios petroleiros, né. Então, esse reporte também, né, de quem é limítrofe, eu acho que a gente podia também, não sei, se nós podemos chegar a tanto, fazer essa análise, por que que não está, não é considerado como limítrofes. deputada Célia Jordão, o tema central é o abatimento das pés, essa questão da abrangência das das radiais, né, para definir quem são, quais são os municípios principais e os municípios limítros, é uma briga eterna, né, porque envolve muitas instâncias decisórias. Mas nada impede, deputada Célia Jordão, que a gente possa, lateralmente, se o tempo da CPI permitir, entrar um pouco nessa questão, ou mesmo, na hora de também fazer o relatório, fazer uma proposição sugestiva sobre esse tema. Então, eu queria pedir à vossa excelência que, posteriormente, encaminhe a essa questão por ofício a presidência da CPI para a gente deliberar especificamente sobre isso, visto que não há questão típica do objeto da CPI, mas, lateralmente, nos interessa essa discussão, por favor. Obrigada, deputada, vou fazer isso. Bom, finalmente, o item mais curtinho, que é o item 4, recomendações. Eu mesmo, lendo o domingo, eu mudei a redação do item 4.1 e uma mudança muito curta. Escrevi o seguinte, a CPI tem como foco central as perdas de receitas originárias, que eu queria chamar as receitas sempre de originárias, e eu tinha escrito lá anteriormente de não tributárias. Claro que ela não tributária, mas fica mais relevante, segundo o nosso procurador, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, Rodrigo Lourenço, receitas originárias marca muito mais da onde é a origem, onde é que nascem essas receitas. E lá, no 4.2, é o que eu me referi à deputada Célia Jordão, pedidos de oitivas e requisição e requisição de documentos por ofício à presidência com a devida justificativa respaldada no presente plano de trabalho e submissão ao pleno da CPI. O que eu estou dizendo a isso? Olha só, deputado Valdeck Carneiro, por exemplo, se não fosse agora, se fosse depois, ele falou, quero ouvir a ABEP. Aí ele faria o ofício respaldado no item 4.3 e porque a ABEP foi autora da ação direta de inconstitucionalidade etc. Por que esse cuidado jurídico? Esse cuidado jurídico é para que não apareça nenhum pedido nem de documento nem de oitiva que não tenha uma fundamentação ou no plano de trabalho ou numa outra fundamentação, mas tem que ser escrito. Porque a gente não quer depois contestações jurídicas de nenhuma instituição. Então é só isso, é só escrever. Não está no plano de trabalho, mas tem um item que abrange, cita o item que abrange. Não está em nenhum item, fundamento pedido, só isso. Quer seja de oitiva, quer seja de solicitação de documentos. Aí, no item 4.3, eu preciso lê-lo para a gente dar continuidade, a ordem das oitivas se dará segundo a seguinte orientação. Primeiro, os órgãos de fiscalização. ANP, Cefaz, TCE, MPE. Depois, as instituições que atuam na área. Associação dos Prefeitos dos Municípios Petroleiros, como se referiu aqui o deputado Márcio Pacheco, Firjão, Unip, IBP, Sindicatos Patronais, Sindicato dos Trabalhadores, e aí, evidentemente, entra a ABEP, que eu vou explicitar aqui dentro. Instituições e Profissionais, Prefeitos, Parlamentares, Gestores, com expertise sobre tema, entre outros. E, no terço final, as Concessionárias de Petróleo e Gás. Então, tudo o que a gente chamar, a gente fundamenta, para que não seja uma CTI que eu acho que vale a pena ou não acho que não vale a pena. Então, perguntaria aos senhores deputados se acatam as recomendações do item 4. São três recomendações. Deputado Márcio Pacheco. Aprovado, presidente. Obrigado, com mérito. Espetacular. Aprovado, com mérito. Espetacular o programa de trabalho, presidente. Deputada Márcio Pacheco. Presente. Presente, aprovado, com voto de louvor. Bom dia a todas e todos. É uma alegria estar com todos. Bom, assim posto, o nosso programa de trabalho, nosso plano de trabalho, o programa de trabalho, como queira, está aprovado na íntegra, com uma pequena alteração no item 4.1, onde troquei receitas não tributárias por receitas originárias, e no item 4.3, que foi incluída a ABEP, a Associação Brasileira das Empresas Petrolíferas. assim posto, vamos passar para o segundo item da pauta. Como nós aprovamos que primeiro vamos ouvir as empresas fiscalizadoras, eu queria sugerir que primeiro nós ouvíssemos a Agência Nacional de Petróleo para que ela explicitasse, eu já estou redigindo o ofício, mas duas vertentes principais. Primeiro, como é que ela aplica a resolução 12 de 2014, que tem todo o conteúdo dos abatimentos, e como ela fiscaliza as concessionárias. Aí depois, com esse material, necessário será, a gente chama para outros temas, mas para abrir com isso. E nesse momento, nós convidaremos para estar presente a Secretaria de Fazenda e as duas as duas inspetorias que trabalham com petróleo e gás, que é a auditoria da... é a... Oh, meu Deus. As inspetorias de petróleo e gás e a inspetoria de participações não governamentais, fazendo com essas duas inspetorias. Convidaríamos o Tribunal de Conta do Estado e convidaríamos também o Ministério Público Estadual. e esta auditiva seria aberto para qualquer empresa, para qualquer especialista na área de petróleo e gás que se inscreva, porque vai ter que receber a senha, que deseja participar. Esses são os que, obrigatoriamente, têm que estar presentes, serão convidados para estar presentes. O restante, se tiver interesse, a Petrobras quiser participar, se o IBP quiser participar, a Fijan, eles declaram que quer participar e a gente abre o link para eles, porque chegará também a vez deles trabalharem. Então, arguo aos senhores deputados se eu posso expedir ofício para esses entes fiscalizadores e a primeira exposição será da ANP. É isso, deputado. Concordo. Então, aprovado. Mas, antes da ANP, no mesmo dia, imagine que a ANP esteva a falar às 10h30. Às 10h, que faz parte do item 3, requisição de profissionais com expertise na área para auxiliar nos trabalhos da CPI. nós estamos, já está à nossa disposição, nós só estamos oficiando para formalizar que está à nossa disposição, o nosso procurador da Assembleia Legislativa aqui presente, doutor Rodrigo Lopes. O presidente da casa nos deu o prazer do doutor Rodrigo pela complexidade do tema, do seu ponto de vista jurídico, principalmente de constitucionalidade, pudesse ser o nosso assessor jurídico, que já concordou e já está aqui à nossa disposição. Bom dia a todos. Só queria cumprimentar a todos os deputados, agradecer a confiança e manifestar o prazer de trabalhar. Então, no mesmo dia, antes da NIP, eu queria propor aos senhores deputados que o doutor Rodrigo Lopes fizesse uma preleção, ele define o tempo, mas que uns 15 minutos está de bom tamanho, sobre a lei 5.139 de 2007, que é a lei que foi julgada pelo Supremo, que deu o poder do Estado fiscalizar os royalties e a participação especiais e que depois as partes que entraram com essa entraram com embargos declaratórios, também foram derrotados no Supremo, então, essa lei tem dado a constitucionalidade dela na íntegra da hipótese da fiscalização dos abatimentos das PEs por parte do Poder Executivo Estadual e rejeitou, deu a inconstitucionalidade numa parte de cobrança, exatamente porque a parte legal dessa lei não tratou de arrecadação de participações governamentais, e sim tratou o tema como fosse tributo, por isso foi decidida a inconstitucionalidade. Então, queríamos que o nosso Rodrigo Lopes fizesse essa preeleção para os senhores deputados e também para os presentes dos órgãos fiscalizadores, isto é, NP, Fazenda e Ministério Público, e isso convidamos, vamos convidar também para esse dia a própria Associação dos Prefeitos, que também exerce uma fiscalização indireta, ela está dentro dos entes fiscalizadores, Associação dos Prefeitos Petroleiros, ele faz essa preeleção e depois dele entra a preeleção da NP, que durará, vou solicitar que demoram uns 45 minutos e depois a gente entra com os questionamentos. Essa seria a sessão para a gente fazer agora no dia 12, na próxima segunda-feira às 10 horas. Então, submeto esse terceiro tópico, essa parte, aos senhores deputados e senhoras deputadas. De acordo. Concordo, de acordo também. De acordo. não tendo divergência, deputado Rodrigo, deputado não, desculpe, procurador Rodrigo. Então, o primeiro ponto às 10 da manhã vai ser de vossa excelência. Se precisar de fazer transparência muito bem, se for bobo, só o bobo, e se só puder gastar aí 15, 20 minutos no máximo, está de bom tamanho. É possível, doutor Rodrigo? Bom, ele está, ele não consegue. com certeza, com certeza, é possível fazer em 15 minutos a explanação e dar essa noção dos limites jurídicos e do que aconteceu. Com certeza, esse tempo é suficiente. Bom, estamos requisitando ao presidente, que já botou à nossa disposição, a assessoria técnica da doutora Magna Chambriar, que, a partir de hoje, associar um quadro técnico da Assembleia Legislativa, lotada na assessoria fiscal. Doutora Magna Chambriar, como sabe, os senhores deputados e deputadas, foi presidente da ANP por um bom período. É profunda conhecedora do tema. Então, teremos assessoria técnica. E pedir autorização também aos senhores deputados, que é importante que trabalhem junto conosco e a gente também convide o Tribunal de Contas para nos fornecer também uma assessoria técnica para acompanhar todos os trabalhos. então seria na área técnica, além dos assessores de cada gabinete de deputado, teríamos assessoria técnica de uma grande especialista, que é a doutora Magna Chambriar, e do próprio Tribunal de Contas, que vai participar ativamente também da CPI, porque ele faz parte dos órgãos de fiscalização. Então, eu queria também pedir autorização para esses dois pleitos da doutora Magna Chambriar e a requisição de um profissional habilitado, ou dois, como o Tribunal se não decidir, tanto para acompanhar os trabalhos, como também para nos assessorar tecnicamente. Submeto a vossa excelência. De acordo, presidente. Aprovado. De acordo. A deputada Marta Rocha pediu a palavra. Não, não, como o senhor falou da... Logo que se terminou de falar do doutor Rodrigo, a quem eu quero saudar aqui, por causa da ação, da nossa ação na Comissão de Saúde, que ele já conseguiu eliminar, né? O doutor Rodrigo tem sido uma referência e um apoio nas ações desse parlamento. Eu me lembrava que teria visto a designação da doutora Magna. E lembrava também que ela esteve conosco em várias audiências da Comissão de Tributação e também na CPI da Crise Fiscal. Então, sem dúvida nenhuma, a contribuição dela será muito importante. Obrigado, deputada Marta Rocha. Bom, cumprindo aqui o roteiro, eu abro a palavra, tudo aprovado, abro a palavra aos senhores parlamentares que desejem se pronunciar sobre a questão dos rodes e participações especiais. deputado Chico Machado. Senhor presidente, colegas deputados, doutor Rodrigo, que faz agora também parte dessa importante CPI que vai levantar todos esses questionamentos em relação ao que é deduzido das participações especiais. Eu tenho certeza que com a presidência do senhor e com a relatoria, com a presença de todos nós, eu tenho certeza que será de suma importância a execução desse programa de trabalho para que possamos realmente dar uma resposta à sociedade e também aos prefeitos que nos indagam sempre como é feito essa conta que a gente não sabe explicar. Dessa maneira a gente vai ter essa oportunidade de explicar, de mostrar, e o senhor fez muito bem colocando, como aqui falou o deputado Márcio Pacheco, a questão de ouvir também os prefeitos, a deputada Célia Jordão falou da angústia da sua cidade, onde perdeu de um mês para o outro, de um tempo para o outro, 40% da arrecadação, então a gente fica aqui esperançoso e com a certeza que iremos desenvolver um bom trabalho. Sr. Presidente, eu quero pedir licença ao senhor que vai ser instalada agora a comissão de trabalho e eu faço parte também lá e daqui a pouquinho se não tiver encerrado ainda a sessão eu volto, tá bom? Obrigado. Deputado Chico Machado, não há problema nenhum que depois da fala dos seus deputados nós vamos encerrar a sessão. Obrigado pela sua presença. Deputado Valdeque Carvalho. Então, me despeço e um abraço a todos e a todas também. Obrigado. deputado Carlos Machado e depois deputado Arreijani. Deputado Luiz Paulo, desculpa, seria possível eu pedir autorização para me retirar porque eu também vou para outra reunião, era só isso? E pedindo desculpas pego o atraso, desculpe a todos que eu atropelei a fala, pedindo desculpas pego o atraso, mas eu estava dando posse à comissão de segurança e eu vou para outra reunião. Deputado Valdeque Carvalho. Deputado Luiz Paulo, eu quero simplesmente, neste tempo aberto aos membros da CPI, primeiro elogiar o assessoramento técnico requisitado para a CPI, tanto em função do doutor Rodrigo Lopes, que é um quadro dos mais qualificados que tem ajudado demais a Assembleia Legislativa em várias frentes de trabalho, inclusive tem ajudado muito, eu quero aqui dizer, o meu trabalho como relator no Tribunal Especial Misto que julga o processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel, então, portanto, saudar, mais uma vez que possamos contar o assessoramento qualificado do doutor Rodrigo Lopes e também, naturalmente, fazer menção ao assessoramento ultra especializado da doutora Magda Chamriá, que é, de fato, hoje no Brasil uma das mais profundas conhecedoras do tema que é objeto desta CPI. Então, primeiro, fazer o registro da importância desses assessoramentos e, segundo, dizer que essa CPI toca num aspecto crucial. As receitas do petróleo são receitas importantíssimas para a economia do Estado do Rio de Janeiro, importantíssimas e fiscalizá-las, portanto, é absolutamente estratégico, mas ainda no contexto de crise fiscal em que o Estado se encontra. Portanto, é por isso que chama muita atenção o deputado Luiz Paulo e é claro que a gente fica pensando que tem angu nesse caroço, como dizia a minha falecida avó, que se a ABEP, deputado Márcio Pacheco, chega a ir ao Supremo questionar uma lei que assegura à Assembleia o seu papel fiscalizador, que é um papel constitucional, chama muita atenção. Então, a gente tem que botar mesmo lupa, binóculo, telescópio nesses processos de abatimentos feitos em relação aos valores a serem pagos com participações especiais e, é claro, disse o Márcio agora há pouco, reforçou o deputado Chico Machado, é muito importante também esse trabalho para os municípios fluminenses. Os municípios não podem ser surpreendidos a cada três meses com valores diferentes, com abatimentos diferentes, é muito importante ter clareza dos parâmetros, dos critérios definidos pela ANP no tocante às participações especiais. Então, estou muito tranquilo quanto ao papel que essa CPI vai cumprir sobre a presidência de vossa excelência, que também conhece bem a matéria e com a qualificada composição também desta comissão parlamentar de inquérito com os colegas parlamentares. Por isso, é um breve apontamento da importância da CPI que eu queria fazer nesse momento inicial. Obrigado, deputado Valter Carneiro. Agora, deputado Carlos Maceiro, depois deputado Arreijan, depois deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, deputado Luiz Paulo, senhoras e senhores deputados, deputadas que participam desta CPI, o corpo técnico a quem cumprimento a partir, como representante o doutor Rodrigo e os demais membros importantes desse corpo técnico. Senhor presidente, há uma coisa muito importante que a gente tem que considerar. Primeiro, quero parabenizar o plano de trabalho, não fiz em qualquer interferência anterior, que é quase um tutorial que está muito bem descrito. E, como aqui examinamos, a dinâmica do trabalho não vai tratar de possíveis mudanças no plano, no projeto, na metodologia, mas é o que a própria dinâmica vai exigir. Outra coisa que eu considero de suma importância e observei que o senhor, em algum momento, tratou disso que vou falar, é de que o nosso sistema político eleitoral não é, pelo menos ainda, o sistema distrital. Ou seja, todos nós, senhores e senhoras deputados, estamos aqui para defender o Estado do Rio de Janeiro e os 92 municípios com relação aos royalties, com relação às participações e os possíveis prejuízos de todos. Então, essa importância de a gente ter a noção de que nós representamos ou os interesses dos 92 municípios, que o senhor já deixou bem claro, é muito importante. Ou seja, não se trata de defender uma base onde os representantes, eu não estou falando isso aqui para polemizar de forma alguma, mas como é, nós estamos no início dessa CPI, eu acho que é uma noção, é uma coisa que precisa nortear. Não somos deputados distritais, ou seja, ainda o sistema não está nesse ponto, e nós precisamos entender que estamos aqui defendendo os interesses dos 92 municípios. Como disse o deputado Valdeque Carneiro, a Assembleia Legislativa, através dessa CPI, ela retoma aquilo que talvez em algum momento alguém tentou cercear, que é o poder de fiscalização da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo, e eu tenho certeza que nós teremos esclarecimentos, se não a solução total e completa, que seria quase uma utopia, nós iremos mitigar e muito e ter um bom aproveitamento nesse debate sobre participações especiais, proveitoso e interessante para o desenvolvimento do nosso Estado, aliás, é uma questão de justiça. Parabéns a todos, obrigado aí pelo espaço, presidente. Obrigado, deputado Carlos Macedo, deputado a enfermeira Rejane. Deputado Luiz Paulo, eu só peço licença para me retirar, viu? Desculpe, Rejane, com licença, pessoal. Obrigado, deputado Valdeque, enfermeira Rejane, por favor. Presidente, deputado Luiz Paulo, presidente dessa CPI, que vai averiguar aí a questão dos royalties e das participações especiais, eu queria em seu nome saudar todos os deputados e deputadas aqui presentes e primeiro gostaria de agradecer essa possibilidade de estar aqui fazendo parte de um aceite tão importante no Estado do Rio de Janeiro, né? A gente sabe que o Rio a economia do Rio de Janeiro era basicamente voltada para a questão do petróleo. O documento, eu não tive a oportunidade de falar, mas esse documento que norteará nossos trabalhos ia parabenizar a Vossa Excelência pela essa condução e pela apresentação desse documento. é muito mais fácil para nós, né? Que não somos da área, não somos engenheiros, né? Para que a gente possa acompanhar esses trabalhos e dar a nossa contribuição da melhor forma possível. É importantíssimo que a gente consiga levantar e consiga aprofundar e propor, né? que o Estado do Rio de Janeiro aponte aí essas diferenças que são colocadas em relação aos royalties e as participações especiais. Eu tenho certeza que o deputado Luiz Paulo e o próprio presidente da LERD, eles foram muito felizes, né? Por apontar e nos fazer proporcionando ao Rio de Janeiro essa condição da gente levantar todas as... O que tem por trás dessa caixa preta? E eu me sensibilizei muito com a fala do deputado Valdeck porque o fato de não permitir que a LERD faça o seu papel, isso também, né? É um... Uma... Uma questão gravíssima que nós precisamos inclusive debater. Aproveitar a CPI e debater qual o interesse que se tem em cercear o trabalho dos deputados e cercear que seja aprofundado essas investigações através aqui dessa CPI. Então, mais uma vez, parabenizar o deputado Luiz Paulo e me colocar à disposição dessa participação de forma bastante efetiva para que a gente tenha frutos dessa CPI. Então, é isso. Parabéns, deputado. senhor presidente Luiz Paulo, eu gostaria de pedir licença à vossa excelência aos demais deputados que têm que sair da comissão para implantar a condição do trabalho. Bom dia a todos e muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Lins. Passo a palavra agora para o deputado Márcio Pacheco. Presidente, eu queria apenas duas questões. Primeiro, mais uma vez, saudar a participação muito, muito especial do doutor Rodrigo Lopes, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores conhecedores sobre as questões de constitucionalidade deste país e é muito nos honra nessa CPI tê-lo presente conosco, doutor Rodrigo, que certamente vai nos ajudar, vai abrilhantar o trabalho e junto com o doutor Rodrigo, saúdo a doutora Magda e quero dizer, deputado Luiz Paulo, como relator, não me furtarei em solicitar a vossa excelência a disponibilização da grandiosidade técnica dos referidos para nos ajudar nesse relatório. Eu tenho certeza que será muito importante, o resultado não pode ser, tem que ser a várias mãos, a vossa excelência encaminha aqui uma proposta de trabalho que eu não me surpreendi ao ler a proposta, tem um teor propositivo, muito mais propositivo do que punitivo, a CPI tem esse escopo, ela pode ser punitivo ou propositivo, a vossa excelência traz uma linha de trabalho, de oitivas e de proposta para o Rio de Janeiro, é obviamente se nós reconhecemos aqui a necessidade de punição, esse é o escopo da CPI, mas a vossa excelência encaminha uma proposta de propostas, quais serão as propostas para o Rio de Janeiro melhorar a sua arrecadação. Então, fico aqui a minha referência, parabéns, vossa excelência, obrigado, doutor Rodrigo, doutora Magda, e a oportunidade aqui de como relator dessa matéria também, junto com o programa apresentado, vossa excelência, apresentar um trabalho em conjunto nessa CPI, obrigado. Obrigado, deputado Márcio Pacheco, queria só dizer às senhoras e senhores deputados que a presente CPI, com o escopo que foi aprovado e com a qualificação das senhoras e senhores deputados e das assessorias técnicas e jurídicas, eu tenho a segurança que a gente vai fazer um trabalho correto e justo para o nosso Estado e para os nossos municípios, como eu chamo, petroleiros, que recebem, ROET e ou participações especiais. eu queria cotejar aqui rapidamente, a receita de ROET e participação especial está na ordem de 13,6 bilhões por ano para o Estado e o ICMS na ordem de 39, arredondando a coisa, 39 bilhões. Isso quer dizer, ROET e participação especial simboliza 35% da receita do ROET e 20% da receita total do Tesouro. Então, é um componente muito importante e muitas vezes as pessoas, principalmente na grande mídia, o Estado arrecada muito, eu diria, arrecada muito menos do que poderia arrecadar. essa é que é a verdade, arrecada muito menos do que ele faz jus. Comemoramos, deputado Márcio Pacheco, no ano passado, o repete industrialização, que passa a incidir três pontos percentuais de alíquota de ICMS em cima das plataformas produtivas e de todo o seu subsí, isto é, tudo aquilo que vem junto no fundo do mar para fazer a extração do petróleo. É uma arrecadação importante, mas é um mero adiantamento esse ICMS, porque depois será ele todo abatido, deputado do Carlos Márcio. Quando a gente fala em conteúdo nacional, e a gente fica feliz de ter conteúdo nacional, e esse conteúdo nacional com as suas alíquotas de ICMS também são todos abatidos. Todo o incentivo à pesquisa, 1% da receita bruta, é toda abatida da participação especial. Então, não tem um real que não seja abatido. e nós botamos aí um ponto importante, a gente discutir, se tiver as informações devidas, a questão das operações Lava Jato da Petrobras, que devolveram aos cofres públicos mais de 5 bilhões de reais por superfaturamento. Se superfaturou, também superfaturou o abatimento. Então, veja quanta coisa a gente tem que deslindar dentro dessa CPI. Por isso, agradeço a massiva presença dos seus deputados titulares e suplentes, muito mais que o quórum mínimo necessário de sete, tiveram de nove a dez parlamentares aqui presentes. Vamos começar esses trabalhos de ouvir a primeira oitiva da ANP na segunda-feira e nesse período de pandemia vamos tentar fazer uma CPI muito objetiva para que a gente possa ter os resultados que desejamos. Já estou solicitando por escrito ao presidente da Assembleia, deputado André Siliano, que também já me deu um prazo de prorrogação de dez dias para compensar esses dez dias que a gente não pôde trabalhar, mas contou como prazo. Os dez dias desse dito feriadão que eu chamo de um afastamento obrigatório. Então, agradeço a presença do doutor Rodrigo Lopes, os deputados Carlos Macedo, Márcio Pacheco, Célia Jordão, Marta Rocha, Chico Machado, Rejane, enfermeira Rejane, Valdeque Carneiro, Enfim, todos aqueles que participaram conosco, tenham um bom dia e dou por encerrada a nossa primeira reunião deliberativa da CTI. Muito obrigado pela presença de todas e todos. Obrigado. Bom dia. Bom dia, deputado. Obrigado. 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 Obrigado.